Programa Arte de Viver, apoio SICOM, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista, a mão amiga no momento certo. Olá, está começando mais um programa Arte de Viver. E hoje nós vamos falar com José Clemente da Rocha, assistente social, consultor independente, independência química. É um prazer ter você aqui. Faz tempo que a gente não conversa, vamos falar sobre alcoolismo e sobre alcoólicos anônimos. Obrigado, mais uma vez, é importante estar aqui com você. Com certeza. Um prazer muito grande. Então, Rocha, vamos falar primeiro, né? O que é o alcoolismo? O alcoolismo, segundo a Organização Mundial de Saúde, o alcoolismo é uma doença crônica, uma doença primária, que leva à loucura ou à morte prematura. E qual é a prevalência do alcoolismo hoje na sociedade? Estudos feitos por vários profissionais da área, dá conta que tem evoluído muito, tem aumentado muito o número de pessoas que estão desenvolvendo a doença, né? E nós sabemos que é uma doença crônica, mas ela só se manifesta a partir do momento que se usa, se faz o uso do álcool. Agora, quem que a gente pode considerar alcoólatra? Bela pergunta. Alcoólatra é aquela pessoa que perdeu o controle a respeito da sua maneira de beber. Ele bebia controladamente e com o passar do tempo, porque a doença é progressiva. Então, no início, é difícil para qualquer profissional identificar se a pessoa é ou não alcoólica, né? Um alcoólatra. Mas com o passar do... com o uso, né? Ele vai se tornando... Chega um momento que ele sai do uso normal, para ele passar por um uso abusivo do álcool, e aí ele já se tornou dependente. Vários profissionais estudiosos dizem o seguinte, que o alcoólatra já nasceu com uma predisposição para desenvolver dependência. Se a gente puder, a gente fala lá, às vezes um... não é erro, mas é o que ocorre, às vezes, na infância, que é o dar o start, né? Na infância, em casa, o familiar faz a famosa sangria, né? Vinho com água e açúcar e dá para a criança. Se ele tiver essa tendência, ele já vai começar a gostar, né? Quer dizer que não se deve nem dar esse start para a criança. Eu não diria que não deve se dar, porque assim, é só um percentual, um pequeno percentual das pessoas que bebem, têm, tiveram ou vão ter problema com o alcoolismo. Se a gente falasse de frear, a gente começaria a entrar nas proibições e seria complicado. Agora, Rocha, o alcoolismo, ele tem cura? Não. O alcoolismo, assim como diabetes e outras doenças, é uma doença crônica, portanto, incurável, progressiva e com determinação fatal. Leva à loucura ou à morte prematura. Agora, quais são os sintomas? Os sintomas? O alcoolismo tem três fases distintas, né? A fase inicial, onde se bebe, entre aspas, socialmente, que não dá para identificar quem é ou quem não é, quem tem ou quem não tem o problema, quem vai desenvolver ou não a doença. O intermediário que já começa a ter dano, já começa a ter complicações. Quais? Negação é uma das características que vai. Não, eu não tenho problema, eu bebo quando eu quero. O familiar fala, você não acha que você está bebendo muito? Ih, você está louco, você fica pegando no meu pé. E aí, sintomas. Os sintomas, quando estão na terceira fase, é sudorese, vermelhidão no rosto, tremores nas mãos, ânsia de vômito pela manhã. Vários outros sintomas que acabam surgindo, que são parecidos, inclusive, com outras doenças, né? Com outros tipos de doença. Mas ele, o alcoólatra, sabe. Porque se a pessoa tem lá uma gripe ou uma febre, e ele está com tremores ou está com calafrios, é por causa da doença. E o alcoólatra, ele vai negar isso, né? Agora, o que é complicado é que a pessoa, ela leva muito tempo para reconhecer, né? Exatamente. Às vezes, até a própria família, aqueles que convivem com o alcoólatra, têm dificuldade de perceber. Ou estão também afetados, porque o alcoolismo é uma doença interessante. Interessante no sentido como ela é difícil de ser identificada. Porque quando o alcoolismo se instala, quando eu digo se instala, é na terceira fase, na segunda para a terceira fase, a família começa a adoecer junto. Porque a família começa, entra num processo também de negação, e é uma negação, talvez até subconsciente, ou inconsciente, não vou chamar de inconsciente, mas subconsciente, de que para defender o seu familiar que tem problema do alcoolismo, ela começa a arrumar desculpas para a maneira dele estar se conduzindo. É, isso é muito complicado. Bom, mas nós vamos falar mais no nosso próximo bloco. Ouça agora o doutor Rubens Muscatelli, presidente do Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista. Obrigado, Mônica. Hoje nós vamos falar de um serviço colocado à disposição de todos nós, santistas, que é o famoso catatreco. A prefeitura disponibiliza dias específicos em cada bairro, ou você pode, dependendo do volume daquilo que vai ser enviado para esse serviço, agendar diretamente. Tem um telefone próprio, a prefeitura disponibiliza, como eu sempre falo, tanto no Diário Oficial como no site dela, quer dizer, fisicamente pelo papel do Diário Oficial e no ambiente virtual pelo site. E você pode fazer essa contribuição até mesmo ao meio ambiente. Você se livra daquilo que você não mais vai precisar e, ao mesmo tempo, nos ajuda a todos. Com relação também à possibilidade de você ter, com esse resíduo, ter algum tipo de vantagem, hoje a prefeitura tem um serviço chamado Recicla Mais Santos, onde você vai ao local de entrega voluntário e ali você adquire alguns pontos, uma pontuação pelo peso, pelo volume do resíduo que você vai carregar. Veja bem, tem que ser reciclável, não adianta levar lixo doméstico sem nenhum tipo de separação, que não vai ser aceito. Tem que ser aqueles tradicionais. E aí você consegue descontos no comércio, e a prefeitura vai começar a disponibilizar dentro em breve para dizer onde eu vou ter esse desconto, qual vai ser a vantagem efetiva financeira pela voluntariedade da entrega desse produto. Mas não podemos esquecer, o que vai para esse tipo de serviço, tanto no Recicla Mais Santos quanto no Catatreco, são produtos que são reutilizáveis, reaproveitáveis. Não adianta eu colocar, por exemplo, como nós já falamos em outros programas, pilhas de baterias ou lâmpadas ou coisas parecidas, porque isso aí tem destinação própria. Então fique esperto, visite a nossa página e até a próxima. Comunicado A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em Astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. O Smart Center oferece salas executivas que podem ser utilizadas por hora, dia ou mês, além de auditórios para treinamentos, cursos e seminários, salas de reuniões e o exclusivo programa Link, em que o cliente pode divulgar o endereço e telefone do Smart Center para receber encomendas, correspondências e recados. Uma opção inteligente que tem como diferencial aliar comodidade e baixos custos. Smart Center, o seu escritório virtual definitivo.